Ela vai degustar esse porco Pra varir ela vai faz o porco Segurança de terno tão torto Vem vadias ebola no clube Vão mirar nesse nego a deserto Menos igual mais puro esse porco Não duvida e nem para na frente Os negros tão se achando que nerf Tá se achando demais Você sabe quem manda na porra do game Empilhando notas não facilidade Olha onde minha gang chegou Isso tá caro cachê Saudade o primeiro quis acontecer Ainda vou lançar o mundo inteiro Mais um favela do contrário dinheiro Jasmine, I'm a nerf Como meus negros domino esse pub Fico hype, posso dar mais um pub Mas 10G deixo forte o meu plug Dessa vez eu saí de manhã Levo ela põe dentro da van No seu bonde tem várias é o clã Faz de novo eu te levo amanhã Cada canto da casa uma beat Rebolando até de manhã Double cup e um gelo com whisky Ela só tá falando que é fã Ela é uma beat Prova minha weed Sente e não vinde Vai admit Não tem limite Eu tenho um palpite Vai querer mas não vai ser só minha fã Ela não vai degustar esse burpo Pra bari ela vai fazer um tour Segurança de terno tão turco Meu vadias ebola no clube Vão mirar nesse nego a deserto Menos igual mais puro esse porco Não duvida e nem para na frente Negos tão se achando de novo Minha mira cê bateu desespero Fiz só pra ver sua cara de medo Todos vendidos tão pelo dinheiro Hoje eu fiz o meu a pé de vulteiro A mãe toma as carmas e eu te pleco meu banco Tenho uma lote guardada no palco Onde ela enxerga a rainha contente É os churrasco no verde verde Já vem com atendente hoje eu paro essa loja Viu o gosto dos caras só clipe da moda Sério se uma ela não se incomoda Sacolas cheias então vamo embora Vê se esse kit toda chique Já não tá bom quantas horas pro fogo Mano eu mereço hoje eu banco essa roupa Escala pra Europa com grana de show Ela vai degustar esse burpo Pra bari ela vai fazer um tour Segurança de terno tão torto Meu vadias ebola no club Vão mirar nesse nego a desert Menos ego mais tudo esse porco Não duvida e nem para na frente Negos tão se achando de novo Essa é a nerf